Bom galera, o seguinte ó, você pra fazer o retorno de óleo que tá aqui ó da turbina, você tem que tá com o kit montado pra você marcar a posição correta do cárter, tá? Então você monta o kit primeiro pra depois fazer a marca, certo? Eu já furei o cárter aqui, que eu tô com um pouco de pressa nisso aqui, não deu pra ficar filmando. Ó, fiz um furo aqui, tá? Esse cano ele tem 16 milímetros, então você faz um furo de 16, eu uso esse tipo de broca aqui ó, que ela tem todas as medidas, tá? Agora eu vou levar ali porque essa solda precisa ser feita com o metal, com o trincal, aquele metal amarelo lá, tá? Tá? Então vamos levar ali em cima ali pro tiozinho soldar pra nós. Então galera, pra finalizar aí o videozinho do retorno, o Voyage eu acabei entregando, foi embora, eu não filmei a parte de baixo. Mas eu vou mostrar aqui o da Saveiro como que é, que é igual, tá? Ah, porque é o mesmo kit. Então, o que que eu falei no vídeo pra você prestar atenção? Você tem que montar primeiro lá o kit, o cabeçote, colocar tudo no lugar, pra depois você marcar aonde é que vai o retorno, tá? Porque senão fica fora aí, pode dobrar a mangueira, e a mangueira de retorno ela tem que ficar retinha, em gravidade, tá? E a parte aqui do cárter tem que ficar bem em cima, não deixa embaixo pra não ficar empossando o óleo, tá bom? Então é isso aí. Algumas pessoas fazem um... uma solda com mig, eu prefiro fazer com latão, que usa o trincal, né? Que é uma solda mais mole, ela penetra mais e evita vazamento. Mas é isso aí, beleza? Um abraço.